Pronto, aqui de novo para falar do Campus Paris. Essa festa está sendo muito legal, deu para conhecer muita gente de outras cidades, adicionar novos contatos e eu queria de novo parabenizar a organização desse evento que ficou muito legal e deu para aproveitar bastante uma semana. Mas eu acho que esse evento devia ser, não no mês de janeiro, devia ser em julho para a gente poder ficar a semana inteira aqui, porque é mês de férias, né? Aí essa semana não deu para ficar, porque tinha aula, aí não deu, mas deu para aproveitar bastante. Não tem?